A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deve destrangar algo aqui mesmo. Assim eu vou passar por cima dos muros do palácio. Perfeito. Entrarás escondidas no palé com um encontro? Como pode ser aos desejos da carne justo hoje? Podemos morrer hoje. Devo passar nos últimos momentos limpando o chão ou fazendo amor? Que Deus tenha piedade de sua alma, Albrada. Entrando pelos fundos assim, escondida. Quem é você? E o que está fazendo aqui? Seguir aquela criada apaixonada pode me levar pra dentro do palácio. Mon Cher está vindo e vai te prender. Esses túneis devem levar direto para baixo do palácio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O carcereiro deve ter levado a chave consigo depois de ler o bilhete. Agora que estou dentro do palácio, preciso que alguém me indique onde está Eldo. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, minha senhora, nunca saberei por que o Conde não a cuida. A mãe de seus filhos. Só de pensar, é um teimoso esse Eldo. É aquele Walter do São Patético. Bêbado demais até para dar a extrema, então é um farsante. Perdão. Essa comida é para o Conde Eldo? Não. É para a Lady Teodorada, a esposa dele. Ela está à beira da morte. E quem é você com esta roupa? Um curandeiro da Frisia. O que houve com ela? Foi atingida na barriga por uma flecha enquanto ajudava os soldados feridos nos murros. Convença aquele padre inútil do Walter a dar a extrema unção a ela. Se você puder, ele está lá em cima. Verrei o que posso fazer. Obrigado. 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 Vai virar um picadinho! Desmoguem! Ainda nesse corredor, eu preciso ter cuidado. Perdão, bons senhores. Onde encontro o Conde Eldo? Conde Eldo? Quem porta o Conde Eldo? Onde está nosso bom amigo, Walter de Sun? Por quê? Quem é o Walter de Sun? Um bom guerreiro? Walter, um guerreiro? Não! Ele é o padre da família do Conde Eldo e está pedindo a Eldo que nos dê mais vinho. Planejamos estar desmaiados de tão bêbados quando os nórdicos invadirem. Mais guardas ainda nesse corredor. Eu preciso ter cuidado. O padre de Eldo pode me levar até ele. Mas preciso passar por esses guardas até a ala dos serviçais. Olá, Chave. Qual porta você vai destrancar pra mim? Vinho especial. Talvez para um banquete fino. Pode ser útil. Morrer como um padre... Perdão, padre. Onde está o Conde Eldo? Ah, Eldo? Seu orgulho tolo vai matar todos nós. Sim. Mas onde ele está? Ah, quem é você mesmo? Não posso dizer nada sem mais vinho. Minha memória está toda enlevoada. Aqui está seu vinho. Agora você lembra onde está o Conde Eldo? Ah, vinho! Meu doce, querido vinho! Água da vida! O sangue de Cristo! O fleu mardente do mundo! Vinho tinto. Vinho tinto. Nada mais que isso. Tome. Ah, o céu ouve minhas preces. Ah, já posso morrer. Antes que morra. Onde está o Conde Eldo? Eldo? Eu não sei. Mas sua esposa se encontra ferida no quarto principal. Ela deve ter respostas. No segundo piso, junto ao salão principal. Tome. Pegue a chave. Eu tranquei a porta. Obrigado. Tenho que ir até o quarto de Eldo. Tome. A Conde Eldo? Fui calma. A Conde Eldo? A Conde Eldo? A Conde Eldo? O que é a Conde Eldo? meu amor? Ah não, você é alto demais. Você é o padre? A luz ficou mais fraca. Eu não vejo nada além de formas. Padre, pode ouvir a minha confissão? Ah sim, eu sou o padre, minha senhoria. Perdoe-me, padre, pois eu peguei. Em meu orgulho, eu fui para a batalha, sem armadura, pensando que Deus seria o meu escudo. E agora eu estou morrendo e eu nunca mais verrei os meus queridos filhos de novo. Onde eles estão, padre? Eles estão seguros. Eles estão seguros com aquele bom homem, Walter, só. Nada a tema. Obrigada. Mas, por favor, você pode levar a mensagem de uma mulher morribunda ao seu amado marido? Eu posso, minha carra. O que digo ao condido? Que ele é um bom homem e que deve viver pelo bem de nossos filhos, por Paris, pela França. Ele não deve morrer por um reino louco. Eu prometo que diria a ele, boa senhora. Onde encontrou o seu marido? Eudo continua trancado em seu santuário. Seu santuário? Um patamar acima e atravessando o salão. Meu marido ainda espera que Carlos venha e que salve a cidade. Você disse trancado? Tem uma chave na escrivaninha. Pegue-a. Ajude meu marido. Como você puder. A morte está à minha espreita. Lenta. Deliciosa. Como uma sombra no fim do dia. Pálpebras estão pesadas. Mas... Eu vou... Onde está você? Adeus. Boa senhora. Meu senhor Pedro. O dia foi perdido. De que servem nossas mortes, senhor? Sua esposa está morrendo. Vá até ela. É seu dever como marido? Meu dever é aqui. Quando Carlos e seu exército chegarem, vamos nos juntar ao ataque. Nós vamos destruir os pagãos entre o martelo de Carlos e a bigorna de Paris. Saia, Walter. Vá, conforte a minha esposa como puder. Deus, ao que parece, escolheu um destino diferente para mim. O padre está certo. Deponha suas armas. Salve sua cidade. Entre nórdicos, a morte em batalha não é a melhor forma de morrer? Venha. Devida um cálice com um homem condenado. Eu já ouvi muitos guerreiros chamarem por suas mães enquanto o sangue deles alimentava o chão. Não posso mais dizer que é a melhor forma de morrer. O ferimento da sua esposa é grave. Uma flechada na barriga. Eu a vi. Acho que não passa desta noite. E eu não passo dos próximos 15 minutos. Ela disse para você ser forte pelos seus filhos. Não desperdice a vida por um rei louco. Veja essas obras em vitral. Delicadas, inestimáveis. Os artesãs de Evrae passaram anos criando cada peça. São maravilhosas. Tenho que concordar. Trouxemos elas aqui por segurança. Na esperança de sua horta invasora não as quebrar em pedacinhos. Você me diz para entregar minha cidade? Abandonar a honra? Para viver os últimos dias como prisioneiro de Siegfried? O que você faria? Eu lutaria. E um dia vou morrer com o aço em minhas mãos. Disso eu sei. É minha perdição. Mas hoje não é esse dia. E se eu te derrubasse e me fizesse sangrar e chamar pela sua mãe? Minha mãe já está morta. 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 A honra exige que um de nós morra. 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 Deixe uma bandeira de trégua. Siegfried e Carlos vão negociar. Eu tenho que estar lá. Preciso que me ouçam. Eu também. Mas sou seu prisioneiro. Então eu o liberto e confio em sua honra para manter nossa trégua. Obrigado, Eivor. Assim farei. Lorde Siegfried, eu lhe ofereço um presente de prata como símbolo de nosso amor e amizade. Que entre nós haja paz. Prata por uma trégua? Não uma trégua. Não uma trégua, mas um laço do radouro. Eu nomeio Lorde de Rouen e se ajoelhe perante seu rei. Eu não me ajoelho a deuses de madeira, muito menos homens vivos. Mas não importa. Deixe-me aconselhar. Eivor, graças aos deuses você vive. Você também. Que bom. Eu consegui entrar no palácio. Eldo teria entregado a cidade, mas... Mas Carlos apareceu com sua poderosa bandeira de trégua. É. E você? Quando nos separamos, peguei meus tênis e fui cuidar do príncipe bastardo. Ele está por perto, seguro. Eivor! Ah, os deuses favorecem mesmo os bravos. Os bravos e os sortudos. É o que dizem. E Carlos está nos oferecendo um monte de prata? Ah, é verdade. E só temos que navegar para longe. Ele traz tesouro o bastante para deixar qualquer pen de guerra aqui muito rico. Para os que viveram. Apostar nossas vidas por prata é o que fazemos. E então, como lidamos com a oferta dele? Pelas bolas de Loki, aceite! E chame o velho troll de rei, se isso o deixa feliz. Eu lidei com Carlos mais vezes que você. Ele pode nos apunhalar pelas costas. Ele pode tentar. E se tentar, tomarei a sua prata e o seu trono. Tio, nós viemos pela riqueza e pela paz do nosso clã. Não podemos tomar toda a França. Somos muito poucos. Carlos, nós aceitamos seu presente. e, em troca, lhe damos paz. Siegfried. Esse homem, Siegfried, jura ser meu leal amigo e proteger nossas terras em Amiens e Rouen. Gosselinio, Hebeus e a minha esposa morreram defendendo o pari desses piratas de rio. E agora, oferece a mesma prata que nós pagamos a você para nos defender. Você está louco? Espere. Sabemos que sim. Então, a pergunta é, você é covarde ou tolo? Siegfried, jura proteger nossas terras no norte. Se entregar o meu legado, você não será o meu rei. Conde Eldor, eu o venci em batalha e poupei sua vida. Honre os termos da nossa trégua. Esse pagão sabe mais sobre honra do que o meu rei. Hoje foi um ótimo dia, mas estou cansado de discursos longos. Vamos pegar nossa prata e partir. Vocês, francos, podem ficar e resolver suas picuinhas. Espere. Uma última coisa. É Eivor da Inglaterra. Traga o meu filho, o príncipe Bernard. Eu não posso entregar o garoto a alguém como você. Ele é livre para ir aonde desejar. Você ousa me desafiar? Você deseja batalhar, rei? Eu levarei sua prata e suas bolas. Não arruine a nossa trégua por um menino. Bernard não é só um menino. Ele é meu único filho e herdeiro. O que foi? Você esqueceu como fazer outro? Isso não acabou, Eivor da Inglaterra. Ah, nós tivemos uma grande vitória e ganhamos um tesouro. Vamos celebrar. Amanhã, os francos enterrarão seus mortos e agradecerão ao deus deles por estarem vivos. Nada mais apropriado, pois Paris foi apenas beijada dessa vez. Se invadirmos seus muros de novo, vamos mostrar os dentes e morder. E se Carlos achar sábios sacar espadas contra nós novamente, vamos lembrá-lo do brilho dos nossos machados. Vamos deixar que lembre da névoa vermelha, do gosto de ferro. Aproveitem a festa. Uma bolsa cheia de prata para qualquer um que conseguir beber mais que eu. Skull! 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 Tchau, tchau.